Ele deixou bem claro para nós Eu vou, mas vos vejo no Espírito Consolador É esse que nos visita nessa noite Glória a Deus Irmão Pimenta Senta aqui do meu lado Que nós vamos conversar Diga assim, pessoal Porque está com esta tristeza aí Com vontade de chorar Deus tem me revelado Que você está sofrendo Sua alma está gemendo Cansada de chorar Não precisa mais chorar Deus te abraçará E tu cantarás Aí no teu coração Hoje Deus te selará Em línguantes Foi que eu peguei Aleluia Para sofrer Para sofrer Tanto assim Tu falaste Tu falastes ao Senhor Tu falastes ao Senhor Hoje mesmo Hoje mesmo Comunhão aqui Sentado aqui Nesta cadeira Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Aleluia 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 Te visitarás Uma alegria Uma alegria nova Lá na tua casa Vai chegar Ó Senhor E a vitória Tu terá Vamos chutar Na cidade Na comunhão Não precisa mais chorar Deus te abraça E tu Reconhecerá Aí Deus Reconhecerá Hoje Deus Que te aceitará Uma alegria e uma vitória lá na tua casa Pois o dia vai chegar E a vitória E a alegria Tu terá Tu terás Tu terás Ai Deus Deus me estando no poço Cativo desta prisão Eu caminho sozinho Mas eu não te deixo não Tu serás para sempre Aquilo que me salvou E hoje canto Vem de louco Deus como eu te amo Pela fé vou caminhar Pela fé vou caminhar Pela fé o ar vou entrar Sei que forças eu não tenho Mas contigo Mas contigo eu vou chegar Mas a sua esperança Ela não se abatou Pois o pavio que fumera Que sustenta é o Senhor E me estando no poço E me estando no poço Oh meu Deus Como eu te amo Eu te amo E se não vou cantar aqui Deus me deu Muitos anos atrás Eu nunca agradeci Deus me deu força Eu vou gravar em 2015 Pra honra e glória ao nome de Deus Pela prova que estás passando Aleluia Hoje Deus te chama de Davi Neste mundo vens peregrinando E agora tu chegou até aqui Uma voz em sua mente diz constante Como é que eu vou lutar deste gigante? Mas Deus em suas mãos seguro está Aleluia Este gigante tu derrubará Vai para a batalha, oh Davi Os combates que tu lutas Vem ter Tu vencerás a guerra, oh Davi O teu Deus roubará Os filhos teus Vai para a batalha, oh Davi Os combates que tu lutas Não é teu Descerás a guerra, oh Davi Porque o Deus derrubará Os filhos teus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Santo Deus Glória a 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 Deus Ninguém sabe onde ela anda Na sua infância congregou e recitou Na mocidade quantas obras contemplou Hoje é só choro, guerras e lamentações Ninguém sabe onde ela anda O céu tá preocupado com você Fechei esta carta por toda a cidade Na esperança de chegar até você Quem sabe você leia e consiga entender O choro de mamãe e de um pai Fechei esta carta por toda a cidade Na esperança de chegar até você Quem sabe você leia e consiga entender O choro de mamãe e de um pai O choro de mamãe e de um pai O choro de mamãe e de um pai que vale, irmãos. Cantar uma coisa para os irmãos que não me conhecem ainda, que eu estou me conhecendo hoje. Eu nunca vendi CD, irmãos. Eu sou contra essas coisas. Tem um povo aqui que vende CD meu aí, do Brasil aí, mas eu nunca vendi CD, irmãos. Eu vivo de gravata, vendo gravata. CD eu nunca vendi. Porque um dia eu sou para mim. Nunca vendo o que eu te dei. Porque essas canções são são chaves para tirar almas das festências, das guerras, das tribulações. Então, essas coisas não podem ter o comércio de jeito nenhum. Então, se você ver alguém vendendo CD meu por aí, pode chegar e falar que esse irmão João não vende CD e é contra essas coisas. Tem pessoas que nunca viram nós e começam a falar por aí um monte de coisas que não são verdade. Então, vamos orar essa noite de coisas mais para mim. Irmãos, porque ele não precisa entrar no céu. Tem aquele irmão que quer entrar no céu sozinho e não quer que ninguém entre. Quando alguém vem entrar, quer jogar para baixo. Porque ele não é comunhão. Mas hoje ele vai secar mais tudo aqui na comunhão. glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ter somado uma grande corrente. Glória a Deus. No canal, você não vai ver nada. Pelos olhos do canal, você não vai enxergar nada. Glória a Deus. Mas pelos olhos espirituais, você vai ver cada um de nós vai tratar de uma mão para o outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No sentido de Deus aqui, vou te falar uma coisa, filho. Glória a Deus. Você é contigo, viu? Glória a Deus. Nunca desanima. Teu nome está escrito no livro da vida. Ninguém vai apagar o teu nome de Deus. Glória a Deus. Salve a Deus. Eu vou te ver, não te conheço. Mas a tua própria árvore está grande, a tua guerra. Não era nem você para hoje. Mas a mão forte de Deus que você trouxe aqui para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou te ver de você e condenar. Amém. Você faz parte da minha glória, Deus do Senhor. Amém. Você entrou aqui com decepção, uma tristeza. E volta e vem, me deram que ela saia uma dúvida dentro de você. Será que eu estou no caminho certo, né? Deus, Senhor, Deus te anuncia. Você está no caminho certo. Aleluia, amém, Senhor, Senhor. Por isso você passa a guerra, a perseguição. Aleluia. Você está com uma prova espiritual muito grande na tua alma. Mas eu sinto, meu Deus, eu falo para convidar a mão Marcinho e todos os irmãos aí, irmãos. As mocidades. Os irmãos, o irmão Caio, o irmão Arthur. Todos nós que estamos aqui, os irmãos da chapa. Vamos fechar bem na comunhão, irmãos. É onde vai derrubar um crente gigante. Amém. Até lá, meu Deus. O crente não é só choro, não. Nossa vida não é só choro, não é só guerra, não. Não é só perca, não. Não é só danos, não. Aleluia. Está chegando a hora de você vencer também. Aleluia. Está chegando a hora de você trocar as tuas lágrimas de tristeza por lágrimas de vitória. Amém. Glória. No nome santo, Senhor. É a mandada para marcar uma coisa. Marca bem no teu relógio aí agora. A hora, irmão. O dia do ano, irmão. O ano está terminando. Ali, Senhor, as alturas. A noite de sábado que está indo embora. Chegando domingo. Você pode marcar uma coisa, irmão. Ainda hoje vai fazer uma grande obra nesse lugar. Aleluia. Deus do Céu. Deus vai dar um abraço para a tua alma, o movimento. A glória, Senhor, as alturas vai aprovar para o inferno, para os teus acusadores. Deus está na tua vida. Aqueles que falaram que saem em cima do muro. Hoje Deus está no seu peste do muro que eu vou te dar um abraço. Glória. No nome do Todo-Poderoso. Eu tenho um milagre para fazer a tua casa. Na tua vida. Glória. No nome do Todo-Poderoso. Pode ter uma cortina escura que é te puxar por lá de lá. A irmã da Línea ajuda bem na tua glória. Eu sinto dentro dessa chácara, irmão. Uma jovem de glória que começa a pairar sobre nós nesse lugar. E quem tem como um Ñndio, irmão. Agora Deus é salvo. Você tem uma espada. Quem tem a espada da profecia, da visão de Deus. Vai pegando o fim de mim. Ela ia embora. Porque Deus vai para mim. Agora que irmão. E tem feridas aqui para Deus curar ela ainda hoje. Ela mata a casa. Se você olhar para você mesmo, você vai falar. Eu não tenho condição nenhuma. Mas hoje eu te chamo de meu médico nesse lugar. Hoje eu vou levantar você como médico, como medicina nesse lugar. E você vai curar muitas feridas, muitas machucaduras nesse lugar. Aleluia a Deus que está no céu. Vamos segurar bem essa comunhão. Não vamos deixar a comunhão sair fora por nada. Aleluia a Deus que está no céu. Aleluia a Deus que está no céu. Aleluia a Deus que está no poder. Deus vai derramar a chave nova em nossa mão aqui hoje. Eu vejo o céu entregando um chispado à mão na nossa mão. E alguma coisa que está perturbando a mente de alguém até agora. Vai cair por terra em nome de Jesus de Nazareno. Dá glória a Deus. Porque Deus está na tua vida. Ele está no teu barco. E se o inferno tem que colocar algumas águas trancas. Aleluia, senhoras alturas. Algumas águas trancas dentro do teu barco. Hoje ainda pela tua comunhão já sinto a presença de anjo. E vai estar dentro do teu barco chamado casa. Vou arrancar uma coisa que me traga. Que colocaram por ar. A lavaca tá ali. E você perguntou. Senhor, será que eu vou entregar? No porto desejado. Deus te ancia. Você vai chegar no porto desejado. Eu vou salvar tu e tua casa. Aleluia a Deus que está no céu. Travendo aqui eu tenho que fazer uma obra. No meio da tua família. Vou dar uma chacalha de algumas árvores. E vem pra árvore forte. Água com tronco forte. O que é a lavaca tá ali. Eu vim tudo quebrar os meus galhos. Eu feria tua vida. Mas segura bem nessa comunhão. Porque hoje me convém. Passar a tua casa. Passar o teu caminho. Passar a tua alma. Você é um vaso preparado por Deus. Aleluia a Deus. Se tinha alguma coisa. Eu trabalhei nesse vaso. Aí mandaram. Segura bem na comunhão. Vou dar uma limpada. No teu vaso ainda hoje. Aleluia a Deus. Eu vou ter um armazenho dentro de você. O mundo vai saber. Que Deus tá na tua vida. Tua casa vai saber. Que Deus tá na tua vida. A Cuiabá vai ter que saber. Que Deus tá na tua vida. Que Deus tá no teu caminho. E que Deus não te deixa pra nada. Agora é a nossa altura. Aí mandaram. Vamos segurar bem na comunhão. A Cuiabá vai ter que saber. A Cuiabá vai ter que saber. A Cuiabá vai ter que saber. Tem uma escada. Aleluia. Uma escada. Olhando ele entrei. Glória a Deus. O seu rosto brilhava. E este anjo era tão lindo. Trazia em seu rosto o sol e o sol melinho. A Cuiabá vai ter que saber.